Eu já ouviu falar na revolta do condomínio Bebê boy saixando no carro dos turtilinos Johnny convida a 10 a saja viruíno Norte daqui só tem mano do barroquino Ouvi falar na revolta do condomínio Fui lá tentar entender o motivo Quando eu descobri eu saí rindo Se isso é problema nem vou contar O meu pelo e não fica depressivo Cês tem tudo que a vida ganha Viagem marcada pra Espanha Nunca só o ego acompanha Muito gogó na mão apanha Depois se afogam no pau pra esquecer a vergonha Salve, salve, rapaziada Pega a visão Já cê já sabe a intro né Não precisa mais ficar fazendo não Vou falar só o nome do bagulho agora Mandar o link pra nós Borges, Lenda, Fit, Felipe Red Legal, segue o baile O dia que eu vou soltar som Todo mundo quer soltar som O Borges solta som O LGC solta som Teto solta som Todo mundo quer soltar som Mas não vou soltar o som Deixa eu soltar o som só eu, porra Num dia que eu escolher Cês escolhem outro dia Pessoal, chato Falta um volume Agora tá tranquila Um bloco de nota na minha mão Piranhas Me pergunto por que eu sou assim Compro tanta roupa cara Gaste essas notas Essa vida Cara não pode ter fim Não pode ter fim Piranhas Eu dei seu áudio Eu ando com um mago aqui só pra me amostrar Eu me sinto iluminado enquanto dirijo a velar Se eu morrer eu viro lenda, se eu viver vou prosperar Futuro na mão do eterno, só ele pode me julgar Eu passo na mano e se quiser deixo sem cá Tanta grife no armário, não sei mais com o que gastar Muita saudade dos amigos que estão em um bom lugar Em memória dos irmão pode tacar bloco de novo Na minha mão, piranha joga Eu me pergunto por que eu sou assim Compro tanta roupa cara, gasto essas notas Essa vida cara não pode ter fim Na minha mão, piranha joga Eu me pergunto por que eu sou assim Compro tanta roupa cara, gasto essas notas Essa vida cara não pode ter fim Nóis espirra lança, pra elas empinar bunda O barco balança, pra ver quem fica ou pula Piranha chupo, cano da PT de cão Sou uma contradição, impuro que faz apura Pelo progresso Melhor amigo dos advogados Cinquenta processos Melhor amigo dos advogados Programe indicado Peixadão com a Deolane Coração congelado, com a Glock de Bentão Com média inveja eu trampo Cusão tá falindo eu conto Isso não é um rap é um ponto Guerreiro amo Um bloco de nota pra mim Piranha joga Eu me pergunto por que eu sou assim Compro tanta roupa cara, gasto essas notas Essa vida cara não pode ter fim Um bloco de nota na minha mão Piranha joga Eu me pergunto por que eu sou assim Compro tanta roupa cara, gasto essas notas Essa vida cara não pode ter fim O som é bolado, como eu te falo Esse som é bolado Bolado de cria Tanto boss quanto hatch amassam os versos Puta que pariu, muito verso bom Só punch de cria, tá ligado pai? É só punch de quem venceu E tá esperto, vagabundo Não te falo Postei, isso é uma da hora Instrumentar é bom e o clipe ficou maneiro, pô O clipe é simples, mas é vida cara Não te falo Vida cara Marulado Esse refrãozinho é muito bom também, chicletinho Refrão chiclete, né? Massa, também é junção Não tem como não dar bom Rapaziada Vejam só um beijo que vocês acharam Tô misturado aquela fé que cês tá ligado Comenta brava pra não agravar aquele react É tudo nosso, nada deles Tô 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 Obrigado.